E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado E no vídeo de hoje, não sou eu que vou falar Quem vai falar é a Fabiola Então eu vou colocar aqui embaixo a pergunta que fizeram E Fabiola vai responder pra gente Pergunta na tela é com você Fabiola Mas antes da Fabiola falar, vocês vão assistir a nossa vinheta E enquanto passa a nossa vinheta Já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal Se inscreve no canal da Fabiola também Que é o FSZ Internacional E volta pra ouvir a resposta que ela tem pra você Olá Rogério, mais uma vez É um prazer estar com você aqui no Vida de Advogado E respondendo a sua pergunta A apostila de AIA é uma legalização, uma autenticação Feita aqui no Brasil pelos cartórios Especialmente pelos cartórios de registro civil Para dar validade, autenticidade a um documento brasileiro Para uso no exterior A apostila de AIA decorre da Convenção de AIA Que foi um acordo internacional Firmado por 112 países Entre eles o Brasil E que passou a valer aqui em território nacional Em agosto de 2016 Antes de agosto de 2016 Se você quisesse usar um documento brasileiro Por exemplo, na Espanha Você teria que consularizá-lo No consulado espanhol aqui no Brasil Hoje não há mais essa necessidade Basta apostilá-lo em um cartório Aqui em território nacional Desde que sua apresentação seja Em um desses 112 países signatários Da Convenção de AIA E lembrando que Quando esse documento Será apresentado em um país Que não fale o idioma português Ele deve ser acompanhado De uma tradução juramentada Para o idioma do país Onde ele vai ser usado E vice-versa Então se um documento italiano Por exemplo Apostilado lá no órgão competente Na Itália For usado aqui no Brasil Ele deve vir acompanhado Por uma tradução juramentada Para o idioma português E para certas finalidades Ele também deve ser registrado No registro de títulos e documentos Da comarca ali Do interessado Então espero ter respondido A sua pergunta Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Pois bem pessoal Fabiola como sempre Respondeu Exemplarmente E É isso aí O pessoal está adorando Pediu para continuar Com esse quadro Até o próximo Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho